Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho aqui hoje para tratar de alguns assuntos, e o primeiro diz respeito ao aniversário da cidade de Estreito, que vai ocorrer as comemorações no dia 10 e dia 11. É importante que a gente ressalte aqui que será uma grande festa, com um grande número de inaugurações, ações do governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal de Estreito. Nesse dia, hoje, estamos programados para fazer... Desculpe, fazermos a inauguração do bairro Ferrovia, de 9 quilômetros, ordem de serviço em estradas, inauguração do portal da cidade, que ficou belíssimo, por sinal, é a porta de entrada principal do Maranhão, na BR-135, na Belém-Brasília. E assim, senhor presidente, eu quero aqui, de já convidar os mais colegas, que se façam presente a essa festa, que com certeza vai ser uma festa com grande participação popular, e mostrando a importância da parceria entre o Estado e o município. É com grande satisfação aqui que eu faço esse anúncio. E aqui também queria falar, senhor presidente, da sessão que houve há pouco na CCJ, onde foi aprovada, o parecer, a medida provisória que trata do reajuste dos professores. E aqui eu queria parabenizar o relator, Antônio Pereira, pela forma como conduziu esse processo ao presidente Glaubert. E ressaltar, acima de tudo, senhor presidente, que retirada questões políticas, é inegável que o governo Flávio Dino tem valorizado e priorizado a educação, deputado Neto Evangelista, em todos os sentidos, tanto na parte estrutural como de salário de professores, hoje, graças a Deus, o Estado do Maranhão tem a honra de poder dizer que paga o maior salário de professores para 40 horas. Em todas as categorias, nós estamos entre os que pagam mais no Brasil inteiro. Isso muda uma realidade de muito tempo. Durante muitos anos, foi sempre o Brasil, o Distrito Federal, que pagava os melhores salários. Hoje é o Maranhão que o faz. É importante que a gente traga aqui, e houve, inclusive, manifestações na CCJ, senhor presidente, e que mais tarde eu gostaria de tratar a forma como está sendo conduzida a sessão na CCJ. A CCJ, senhor presidente, não é audiência pública. Então, a entrada em excesso de pessoas e a discussão dentro da CCJ não existe em local nenhum, em legislativo nenhum do país, porque, inclusive, coloca a segurança dos parlamentares em perigo. Então, senhor presidente, foi aprovada a medida provisória, foi aprovada com a anuência e a participação do sindicato dos professores, que é quem tem a legitimidade para tratar sobre esse assunto. Sr. presidente, é por esse motivo que eu peço aqui que seja revista a forma como está sendo conduzida as sessões na CCJ. E, da mesma forma como nós respeitamos as pessoas que vêm aqui, nós exigimos ser respeitados. Então, senhor presidente, apesar de toda essa questão, é fato, o Maranhão paga os melhores salários de professor do Brasil. Peço a galeria que não se manifeste. Vocês são todos muito bem-vindos e bem-vindas. Mas, peço a galeria... Senhores da galeria, nós precisamos garantir as falas dos deputados. Nós temos conduzido com muita clareza, com muita transparência, como... E aí, preciso que vocês respeitem os deputados que estiverem na galeria. Esta presidência não vai permitir... essa presidência não vai permitir que se insulte deputados. E se insistir nessa postura antidemocrática, na votação do projeto, nós vamos manter a galeria fechada. Deputado Rogério, se V. Exª não conseguir falar, eu vou... Eu já acendei. Deputado Rogério. Deputado Rogério, se... Deputado Rogério. Deputado Rogério, só um instante. Não vou aceitar ser desrespeitado nessa casa por ninguém, muito menos por uma minoria que não representa a classe dos professores. Está aqui para fazer política sindical. Essa é a verdade. A disputa que eles fazem no sindicato, que o façam lá, não aqui. Então, dessa forma, Sr. Presidente, é dessa forma que está sendo conduzido politicamente esse discurso. Peço à galeria que não se manifeste, por gentileza. Conclua, deputado Rogério. E para concluir, essa é a verdade, é fato, quem diz que paga, não é o deputado Cafeteira, não é nenhum, não é o governo do Estado, é o MEC. Então, veja bem, Sr. Presidente, não tem o que se discutir. Agora, achar que com um gritinho e papel vai me intimidar, isso aí jamais. Jamais, amigo, jamais. Vocês podem gritar o tanto que quiser. Vocês não podem gritar o tanto que quiser. Eu só peço que seja, que seja bem observado essa questão, para que vocês imaginem isso, dentro de uma sessão da CCJ, está em uma sala desse tamanho. Então, é uma questão simples. Só para completar, Sr. Presidente, o salário que foi discutido, e foi colocado, deputado Braz, deputado... É a sua galeria que não se manifeste, por gentileza, respeite a fala do deputado. Do deputado? Vim aqui com o claro objetivo de tumultuar a sessão. Tanto da CCJ quanto aqui. Só que a verdade, Sr. Presidente, é que quem tem a legitimidade para falar pelos professores, é o sindicato deles. Não é meia dúzia de professores que vêm para cá. Então, reafirmo que a nossa política, a política do governo, do governo do Estado para a educação, é referência, não para o Maranhão, mas para o Brasil inteiro. E, se puderem, que contestem que os números que nós não somos que pagamos os melhores salários. Isso é simples. Agora, aqui, é importante que se diga, a remuneração do professor não está apenas no salário, está também na GAM, que foi uma criação nossa. E que só não recebe quem não está em sala de aula, Sr. Presidente. Muito obrigado.